Direto da Iber, gente, agora eu tô falando certo, porque eu passei muitos anos falando em Uber e eu fui repreendida pelas clientes da Iber. Tá bom agora? Então agora, ó, vou ter que ser aprovada. Nota no boletim com estrelinha Iber, a partir de agora. E nós vamos mostrar pra vocês peças que vão deixar, gente, super chique. É, e bem confortável. Bem confortável com esse calor. E que tamanhos, Lili, hoje vocês separaram... Nós separamos os tamanhos G3, G4, e tem peças que devido à modelagem, veste até o 56, porque o G4 veste 54. E às vezes, pela modelagem, pode vestir o 56. Apesar, não é, as gurias dizem isso, mas uma peça dessas, uma pessoa que usa um tamanho menor, tranquilamente, pode usar amarrada, pode usar saindo da... Isso aqui, pra entrar, eu acho lindo, então. Não, e tem pessoas que gostam dessas peças, mas o que sai, eu também acho. Olha a manga que bonita. A cor tá maravilhada. O tecido, gente, é maravilhoso, não amassa, uma grande coisa, que ninguém mais quer passar roupa. O que, vamos combinar, ninguém merece mesmo, né? Olha essa bata, que coisa linda. Essa aqui é igual, só que noutra... É igual, só que noutra padronagem. Noutra padronagem, olha que linda. Linda mesmo. Olha, eu acho um amor essa manguinha. Isso aqui, bem gostoso. Isso aqui é uma G3. Parece que essa é uma manguinha que não pesa, que não sei de fato, né? E essa aqui é uma G2, tá? Perfeita. Agora essa aqui também, que eu acho linda, olha que bonita. Linda mesmo. Ela tem um detalhe aqui que faz... Olha que coisa mais querida isso aqui com ios. Uma graça, né? Muito bonitinha. Também bem retinha, gente. Olha que bonita. Ela é bem reta, tá? Uma manga no lugar. Super usada. E uma manga que fica no cotovelo, tá? Acho que fica bem bonito pro braço. Essa aqui também. Sim, a mesma linha. Olha que bonita. Olha atrás, que linda. Essas cores são bonitas, né, Karen? Que inteligente. Ai, esse vestido. Ai, esse vestido, gente. Olha que lindo. Que vestido lindo. Esse vestido nós temos... Ai, dá pra fazer uma cimetria se quiser, né? Esse aqui é um G1. Olha pra te ver como ele é uma modelagem bem avantajada, assim, bem boa. E a gente tem também ele num número maior. Esse aqui eu acho que nós temos até o G4. Ai, que legal. Não, olha esse chemise aqui. Que lindo. Esse chemise é lindo. Lindo mesmo. Ele tem 200... Esse aqui eu já vou te dizer que número ele é. Esse aqui é um G, que vai vestir um 48,50. Tá? Tá. Bem interessante. Aqui, esse aqui também, olha que lindo esse vestido. É a mesma estampa daquela bata. Muito lindo. Lindo. Essa estampa tá muito chique. Ai, eu acho. Eu adoro esse tom de azul, né, Carme? Acho que fica bem elegante. Bem elegante. E olha esse aqui que lindo. Também? Tu viu? Tem um barrado. Uma mistura de estampa. Esse aqui é um G, que também vai vestir um 48. Tá. Tá? Esse aqui que é maravilhoso com essa barrada aqui. Olha que lindo. Tu viu o tecido? Que delícia. Muito. Esse aqui a gente tem ele em longo, nessa mesma estampa, numa malha. Tá lindo. Tá? Que fica super. Também tem bastante... Tem do G1 ao G3 ao G4. Olha em esse. Olha que coisa linda. Lindo. Olha que maravilhoso. Tu viu que lindo que ele tem pássaro? E esse aqui é o midi e esse é o longo da mesma estampa. E esse é o longo da mesma estampa. E é o outro modelo. Olha que lindo. Maravilhoso. Agora, gente, esse vestido não vai de moda nunca esse modelo. Nunca. Esse aqui também não, né? Não, mas é um preto branco, né? E esse aqui, olha que lindo que é o mesmo modelo. A mesma versão, só que em laranja. Olha que essa manga, gente. Essa manga é muito chique. Muito. Então, quem diz que não tem roupa moderna e chique não usar, tem. Tem. Não importa o tamanho. Olha que lindo. Tá? Esse aqui é um G2. Essa cor é super bonita. Esse é amarelinho com azul. Fica lindo. E tem muito mais coisas. E aguardamos vocês aqui. Pois é, mas antes de finalizar a matéria, pra quem não fala alemão como eu, o que quer dizer? Quem não fala nós, meu amor? A gente teve a ideia, falou pra Iber, na real quem teve a ideia foi meu menino, né? Então, e como ele é alemão, a gente se inspirou na Gisele, que é Iber Top Humor, entendeu? Que é acima, né? A melhor e tal e tal. Então, a gente pretende ser as melhores do Plus. É isso aí, então, venha pra Iber, aqui na 24 de outubro, do lado da Igreja Nossa Senhora Auxiliadora. E como as meninas dizem, a Iber é a melhor no Plus. Ai, a gente pretende. Semana que vem tem mais.